No magudo megá, um olho, um ouro, um osso, sob videvácuo, pétala, parpadeando os cílios, pálpebra, amêndoa do vazio peciulo, a coisa da coisa da coisa. Um duro tão oco, um osso tão centro, um corpo a corpo fechado em seu alvor, zero ao zênite, tecendo ex-nilo. Sim. Marzupia-lamor, mamilos de lampreias presas, canino, amor, turres de talismã, gu, dural, amante em tênebras, febras de februário, femural, mortálamo, tauriferoz e fós, paz, psiu. Aplausos Aplausos